Música Entendi a cair muita ecologia, em especial no caso a parte de desequilíbrios ambientais que estamos vivendo um processo no caso em relação a ações antrópicas muito fortes que ações do homem no meio e consequentemente a aposta da ecologia é sempre muito alta estatisticamente falando que mais cai é a ecologia, seguido no caso de fisiologia humana, que é o estudo do corpo humano e depois no caso a parte de citologia voltando para estudos de membrana, aquele papo em relação a osmose o núcleo com estudos de mitose e meiose voltado para questões de mutação com câncer por exemplo é uma aposta muito alta na biologia, sem falar que temos também a questão de genética e a evolução das espécies tá? Então revisando, temos a ecologia, a fisiologia humana, a citologia, a genética e a evolução como os quatro tópicos principais como dica legal em relação ao estudo aí, em relação ao Enem Música Como estamos muito em cima no caso, é viável você dar ênfase, em especial os nominhos, né? porque a biologia, ela não é tão benquista em relação a esse negócio de decorar nominhos então aquilo que você sabe que estatisticamente cai muito, e aquilo que você teve um pouco mais de dificuldade para memorizar se torna muito importante, ok? Essa dica é uma boa no caso, em relação ao preparo e que eu tenho certeza em relação à prova do Enem Música Música